Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver imutido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou me dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao voar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar Eu peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor Muito vai chorar Ao lembrar O que passou O que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Só ninguém